A seguir, nós vamos dividir a nossa laranja em quatro partes iguais, porque até então nós dividimos a nossa laranja em apenas duas metades, em duas partes iguais. Quando nós dividimos cada parte em quatro partes iguais, para cada tempo, eu vou usar as quatro sílabas TA-GA, DA-GA. Para o segundo tempo, mesma coisa, TA-GA, DA-GA. Para o terceiro tempo, TA-GA, DA-GA. E para o quarto tempo, mesma coisa, TA-GA, DA-GA. Agora, eu vou indicar o tempo um, o tempo dois, o tempo três e o tempo quatro. E para cada tempo, eu vou dividir o meu tempo em quatro partes iguais. Então, eu vou fazer a primeira vez, depois você faz comigo. Ficando assim, um, dois, três, quatro. Vamos fazer junto? Um, dois, três, quatro. No violão, vai ficar um movimento de cima para baixo. Nós vamos fazer aquele movimento de tempo e contratempo. Vamos fazer? Um, dois, três, quatro. TA-GA, 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 TA-GA. Claro que não tem nenhuma música que você fique assim o tempo inteiro. Mas aqui, o importante é a sua coordenação motora. Você vai fazer este exercício com leveza. Você não vai ficar duro assim, ó. TRA-GA, TA-GA, 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 TA-GA. Está vendo? Minha mão está leve. Agora nós vamos trabalhar um pouco de divisões rítmicas daquilo que a gente já aprendeu. Vamos fazer assim. No primeiro e no terceiro tempo, nós vamos colocar aquele 100%. O tempo inteiro. Então só vai ser a nota TÁ no primeiro tempo e a nota GÁ no terceiro tempo. No meu segundo e quarto tempo, eu divido em quatro partes iguais a minha divisão rítmica. No solfejo, ela vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. No violão. Um, dois, três, quatro e... É importante quando você fizer o primeiro tempo, você subir a mão para depois fazer os outros quatro movimentos do segundo tempo. Você vai apenas tomar consciência disso. Você não vai fazer assim, ó. Não, você vai fazer um movimento para baixo. No primeiro tempo, você sobe sem bater o contratempo e depois faz os quatro movimentos seguintes dentro do segundo tempo. Essa é a consciência que você vai ter para fazer. Este movimento sempre vai ser contínuo. A gente vai apenas subdividir cada tempo, cada vez em uma divisão diferente. Mas o movimento é sempre esse. Vamos fazer um segundo exercício para você também já começar a pegar um pouco essa prática das divisões. No nosso primeiro tempo, eu vou pegar apenas o tempo inteiro, vai ser o TÁ. No meu segundo tempo, eu vou dividir este segundo tempo em quatro partes iguais. O meu terceiro e o meu quarto tempo vão ser divididos em duas partes. Olha que interessante. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. TÁ. TÁ-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA. Faz comigo. Um, dois, três, quatro. TÁ-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA-TA-GA. E vamos passar para o violão. Um, dois, três, quatro. como último exercício nós vamos pegar o nosso primeiro tempo vamos dividir em duas partes iguais o nosso segundo tempo vai ser com a primeira metade do tempo uma pausa e apenas o segundo tempo com o sofejo o E no nosso terceiro tempo vamos colocar quatro divisões e no nosso último tempo vamos colocar duas divisões vai ficar assim um dois três quatro Vamos fazer isso no violão. Um, dois, três, quatro. E, 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 e. O que nós vamos fazer a seguir é pegar cada tempo e dividir em quatro partes novamente. A diferença agora é que cada tempo vai ter as duas últimas notas em pausa. Para ilustrar isso, eu vou fazer assim. Eu vou pegar como se fosse o tempo 1 e vou solfejar o tá-ca-tá-ca. Quando fizer o tempo 2, novamente, tempo 2, tá-ca-tá-ca. Tempo 3, tá-ca-tá-ca. Tempo 4, tá-ca-tá-ca. Agora eu vou pausar estas duas notas. Então ela vai ficar assim. 1, 2, 3, 4 e tá-ca-tá-ca-tá-ca-tá-ca-tá-ca-tá-ca-tá-ca-tá-ca. Vamos fazer no violão? 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então o que eu fiz? Cada tempo foi dividido em quatro partes iguais, só que os dois últimos tempos eu deixei como pausa. Vamos agora pegar o primeiro e o terceiro tempo, vamos tocar o tempo inteiro. e nós vamos colocar as duas primeiras notas no segundo e no quarto tempo e as outras duas notas vão ser uma pausa. Então vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então vamos fazer ela abafando as cordas e fazendo este movimento. Um, dois, três, quatro e... Cada um destes exercícios propõe uma levada rítmica que você vai usar para quando incluirmos os acordes. Estuda bastante cada um destes exercícios. No solfejo, batendo no corpo, tocando, fazendo os movimentos. Inclui também essa nova batida rítmica que fizemos. Inclui as pausas. O nosso primeiro exercício tem a ver com o groove de reggae. O nosso outro exercício tem a ver com levadas básicas. Então é muito importante que você ganhe essa coordenação motora. A sua independência nesses movimentos são muito importantes para darmos o passo seguinte. Te espero no próximo vídeo.